Bem-vindos a uma das mansões do condomínio Bears Den, que fica em Kissimmee, Orlando, a apenas sete minutos da Disney. E é para conhecer esse mundo de sofisticação que eu quero convidar você. Vem comigo! O conceito do Bears Den surge da ideia do Jack Nicklaus, o melhor jogador de golf do mundo inteiro, de pegar uma área especial na área do buraco 18 de cada um dos campos de golf que ele desenhava. E fazer um condomínio exclusivo com a melhor vista do campo de golf. Tem casas religiosas, onde as pessoas podem escolher todos os acabamentos. O condomínio oferece arquitetos para desenhar o projeto de acordo com o gosto do proprietário. O comprador do condomínio não precisa ser sócio do clube de golf. Mas, para ele ser sócio do clube de golf, ele tem que ter uma casa aqui no condomínio Bears Den. Este condomínio atende ao brasileiro que procura segurança, conforto, luxo, exclusividade e um bom campo de golf. As casas aqui no Bears Den começam a 600 metros quadrados de área construída, fora a área de lazer do lado de fora e pode ir até 800, 900 metros quadrados de área total. Os preços nós começamos a 1,2 milhões. As casas são personalizadas de acordo com o gosto do proprietário. Você pode ter, por exemplo, uma cozinha como essa, com equipamentos de última geração, com bancadas de granito, um fogão gourmet, com desenhos sofisticados e modernos. Deste lado, nós temos os parques, parque de cachorro, o parque das crianças e o ano todo você vê os fogos da Disney diretamente aqui da sua sacada. E do outro lado, você tem a vista dos campos de golfe. Bem, vocês viram todos os detalhes de uma das mansões do Bears Den. Agora, dá uma olhada na grandiosidade desse condomínio, que ainda está em fase de construção. Agora, imaginem só quando ele ficar pronto. Maravilhoso!